E sejam muito bem-vindos para o vídeo de Dragon Ball Super, BK no meu canal Seguinte Tropa, ontem na madruga Acabou saindo basicamente os esboços, tá ligado, para o próximo capítulo do mangá do Dragon Ball Super Que claro, é o Cap 91, na qual a gente vai começar um novo arco no mangá Que vai ser basicamente a recontagem, né, do filme lá do The Best Super Heroes Só que dessa vez, em formato de mangá, pois é, lá vamos nós mais uma vez Aqui no comentário, inclusive, você tá ripado, cara, para esse novo arco aí Se você tá interessado, inclusive, para ver, né, se ela tem alguma mudança quando a gente compara com o filme e etc Deixe sua opinião aqui no comentário, belezinha? Sem enrolar, inclusive, então eu vou começar a dar aquela famosa olhada nos esboços mais interessantes E como sempre, né, o meu obrigado pelo suporte geral aqui no conteúdo do Dragon Ball no canal Vamos lá começar Bom, nesse primeiro esboço a gente vê basicamente o Piccolo pegando a pão lá na escola, tá ligado Do jardim de fãs e etc Tanto é que ela tem questionando o Piccolo, ah, cadê minha mãe, meu pai, o Piccolo tá, ah, sabe A gente tava muito ocupado e acabei vindo no lugar deles, essencialmente, bem parecido, né Com o que a gente viu ali, basicamente mesmo, no filme do The Best Super Evil, por exemplo Tá, né, então a gente vê basicamente começando ali o seu treinamento e tal Tanto é que nessa conversa a pão acaba, inclusive, revelando, tá ligado O sonho dela de virar uma super heroína e tudo mais Pra, né, ficar tudo em check com o tema desse arco de heróis E aí, curioso também que a gente vai ter essa sequência, saca A gente dá pra, até então, só vai ser coitado do sapo que acabou caindo Nesse desfiladeiro enorme, essencialmente Tanto é que já tem uma rapaziada especulando se esse sapo pode ser ou não O Capitão Giniu, pois é E lembram, né, a plot do Giniu, quando ele votou como o Tagoma no Super e tal Aquilo foi conteúdo, sabe, somente do anime Nunca aconteceu no mangá, hein, vocês já pensaram, cara Se for realmente o Giniu, seria um easter egg tanto quanto bacana O problema não é que a pã ainda não sabe voar Tanto é que quando ela se taca pra salvar o sapão O pico fica mal preocupado, por sorte, né A pã acaba ali segurando basicamente um galho Antes que ela pudesse cair para sua morte eminente Até aí, iremos testando todo quanto fofo, tá ligado Da pã subindo aí na carconda do pico Usando as antenas dele Como se fosse uma espécie de volante muito maluco, tá ligado Vai ser bom, né, ver a relação desses dois mais uma vez Essa vez em formato de bagar E aí os esboços, né, rapaziada, entram em conteúdo sério Sobre esse arco e tal Então até aqui a gente corta lá pro QG da polícia A gente vê Criwell, a comissária de polícia Fazer essa grande reunião com os caras O Curirin, claro, também tá envolvido e tal Eles estão basicamente comentando sobre, né A prisão do Rido Que foi preso no capítulo passado E como a Patrulha Vermelha tava tentando chegar nele Primeiro do que a polícia, tá ligado É basicamente a rapaziada preocupada que a Patrulha possa fazer ainda Algo para soltar o Rido, sacas Tanto é que nessa sequência é muito bacana, inclusive A gente vai ter o Curirin comentando Ah, realmente, a Patrulha Vermelha, sabe Tem uns 30 anos Desde que eles atacaram pela última vez E não sei o que Ele informa pra nós, a audiência do Curirin Como desse novo líder Atualmente tá a Patrulha adindo pelas sombras Que a gente sabe, claro, que é o Magenta É muito bacana porque nessa sequência a gente vai ter o parentesco do Rido Sendo revelado pra nós, sacas Como ele é neto do Toma Kiger e da Avome, pois é A Avome vai ser citada no capítulo 21 Sendo que ela foi utilizada, claro, o seu modelo base Pra criar Androids número 21 Lá no Fire Z, etc É interessante, né A gente vai ter essa ideia do parentesco do Rido Sendo revelado pelos policiais Sendo que no filme foi revelado pela conversa, né Do Carmine com o Magenta Olha só que curioso E eu não sei quando é vocês Mas pelos esboços Deu a entender que parece que a polícia Vai ter uma participação maior Em cima desse arco, tá ligado Porque no filme, tipo Eles ficaram pra escanteio, né Tudo bem que o Curirin apareceu ali Na batalha final contra o Cell Max Tentou ajudar a rapaziada Mas, sabe Foi uma coisa meio que O Arevia do fim de tudo Do bagazão, né Parece que a polícia vai estar muito mais em cima desse caso Toda aquela preocupação Meu Deus E se os caras, sabe Conseguirem libertar o Rido Para que ele possa criar Androids novo Para a Patroa Vermelha ressurgir Daí a gente tem que fazer de olho, gente Bom, última parte, então Principal dos esboços Que vale a pena comentar A gente tem o Carmine Se reunindo aí com o Magenta No seu escritório Já tomo, claro Na nova base Da Patroa Vermelha e tal Que é aquela mesma sequência do filme Tá ligado Como os dois estão comentando Sobre a relevância Que é soltar O Rido Da cadeia Para que ele possa Forjar novos Androids aí Para a rapaziada E blá blá Mesma sequência Esse é somente Fica difícil de ver Pelos esboços Porém Abracamente nessa imagem Tá ligado A gente tem um porta-retrato aí Na mesinha do Magenta Que é o porta-retrato Do Comandante Reds Que, claro É o pai do Magenta Aquele baixinho Nanico O antigo líder Da Patroa Vermelha Na era do Goku Classicão E blá 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 Tanto é que tem até Essa teoria na Fendon Do Dragon Ball Se a mãe do Magenta Posta ser ou não A Comandante Violet Ou da pessoa De classe Icona de Dragon Ball Que também, claro Apreciou na saga Da Patroa Vermelha Vai ver que o mangá Vai responder essa dúvida Curial De uma vez por todas E basicamente é isso rapaziada Todos os esboços principais Aí foram lançados Por Cap 91 Do The Best Que vale a pena comentar É, como tudo Tá bem interessante Vai ser bacana A gente ver de novo Essa relação do Piccolo Com a Panda Essa vez o formato de mangá E tô curtindo Que parece que a polícia Vai ter uma presença Mais forte Em cima desse arco Como um todo, né Vamos ver se vai render Ou não Só o tempo girar Não se esqueça Que o Cap 91 Lança completo O próximo domingo Agora, beleza Dia 19 de Março Ou os dias antes Deve sair alguns spoilers Inclusive Como sai todo o santo mês E claro Que eu pretendo cobrir tudo Bem aqui no meu canal Beleza E justamente é isso Meu obrigado Inclusive a todos Que acompanham o conteúdo Até aqui Gostou do vídeo Cara, se possível Deixa um likezinho Beleza Que ajuda muito Aquele engajamento É novo por aqui Se inscreva no meu canal Faça parte da família De preferência Não esqueça de ativar o sininho Beleza Posso perder nenhuma notícia Relevante Sobre o universo Dragon Ball Que tá rolando por aí E acaso você queira também Ganhar certos benefícios De eixos marotos Aqui no Geekness 101 Com um cerebral membro Do canal Beleza Você ganha justamente Um monte de benefícios Até a próxima O meu obrigado É nóis Tchau